Não parece certo alguém que tem asas ser colocado Dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar Pra mim não faz sentido alguém que tem asas não ter o céu Inteiro para poder voar Se tenho asas eu sei que o céu é meu lugar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Enfim a liberdade me ouviu E abriu aquela caixa onde eu estava Tentei voar mas minhas asas não funcionavam mais Eu passei tanto tempo ali Tanto tempo que desaprendi O que eu mais amava fazer Que era voar com você A liberdade me chamou de canto e disse assim Assim, 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 assim Não deixe nada te dizer quem você é Você é o que vê em mim Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Você me ensinou a voar Você me ensinou a voar Eu aprendi a voar Quando te vi em mim Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar